Bem-vindos a mais um Chapa do Presta e no programa de hoje eu vou falar sobre quadrinhos nacionais. Fiz uma seleção de alguns quadrinhos que tem como temática trabalhar a cultura afro, a cultura de as religiões de matriz africana. E aqui eu trouxe Orixás, já o sétimo volume que o Alex Mir está fazendo, adaptando vários contos, várias lendas dos Orixás. Aqui a gente tem o Ebo, 2222 também, do Alex Mir, mas dentro do selo Negro Geek, que é da Ultimato do Bacon. E um quadrinho, na verdade, que veio um especial, que é o Pelintra. Eu tinha falado do Zé, aqui está o Pelintra, que é a continuação de uma revista do Bruno Brunelli. E ele também fez um mini guia de grandes guias, que aqui a gente tem. Vou começar com ele, porque é bem interessante. Ele não é um quadrinho, na verdade vai apresentar vários Orixás e uma descrição. Quem faz o desenho é o Bruno Brunelli e a Inês Barreto, que é uma historiadora, que fez esses textos explicando quem é cada um deles. Claro que é só um recorte muito pequeno, de toda uma cultura muito grande, mas é interessante. Isso aqui foi um projeto que nasceu no InkTuber, aquele, né, todo outubro faz aquele desafio de fazer vários, um desenho por dia. E no caso, o Bruno Brunelli começou a fazer esses Orixás. Isso para o Instagram e para o Facebook em outubro de 2019. E aí foram, ele fez, são 31 dias, fez 31, e aí os mais votados, ele acabou juntando aqui, né, fizemos essa revista usando a nossa experiência e vivência dentro da Ubanda. E é bem interessante, na verdade, se... Claro que tem os limites do valor que você vai gastar na revista, né, mas se fosse... Se fosse para escolher, putz, eu pegaria fácil as 31 desenhos e com ele as 31 adaptações aqui, referências sobre quem são essas entidades. E aqui no meio a gente tem justamente o Zé Pelintra, que é o que eu vou falar agora. Alguns anos atrás, e eu já comentei aqui no canal, eu falei sobre uma revista do Zé, que vai contar a infância do Zé Pelintra. Zé Pelintra é uma figura mítica das religiões de matriz africana, que tem uma mistura um pouco com a história, a história do Brasil. Teoricamente, o Zé Pelintra, ele teria se transformado numa entidade, mas inicialmente ele era uma pessoa de verdade, que viveu nos fins do século XIX. Aqui a gente vê um pouco, início, talvez, início do XX ou finalzinho mesmo do XIX. Ele era um garoto de Pernambuco, pobre. Os pais, eles foram... eu não lembro direito agora a revista do Zé, mas eu acho que os pais, eles eram escravizados, não lembro se eles morreram ou não, mas ele vivia nas ruas e começou a fazer pequenos golpes. Ele causava na cidade, mas é um causar para a sobrevivência. Ele precisava sobreviver naquela cidade até que ele saiu de Pernambuco. E é aqui onde a gente vai pegar ele já na vida adulta. Já quando ele acaba encontrando com um grupo de pessoas, ele vivia numa aldeia e um grupo de pessoas vindo do Nordeste depois da abolição... Bem, só para fazer um breve comentário. A abolição da escravatura lá em 1888 pela princesa Isabel, foi uma grande jogada de marketing e tal, tecnicamente ou economicamente. A gente já via uma substituição de mão de obra, até porque já existia um outro momento de exploração do trabalho. Essa exploração do trabalho escravo não era vista com bons olhos pela Europa, não se conseguia mais novos escravos vindo da África, porque a Inglaterra já não permitia, então existia um momento de libertar essas pessoas que estavam escravizadas, trabalhando nas fazendas, trabalhando no serviço, em vários serviços. Só que a libertação não significa inclusão dessas pessoas. E aí a gente tem todo um histórico de racismo, claro, anterior à escravatura, mas que se perpetua no momento que essa grande massa de pessoas ela é expulsa das terras onde elas moravam, sim, como escravas, mas a partir do momento que elas são libertas, elas não têm também o local de sobrevivência. Normalmente, onde eles moravam, também em alguns locais, em algumas fazendas, eles podiam ter e plantar a sua própria comida. Bem, enfim, com o fim da escravidão, uma massa de pessoas enorme é expulsa das terras onde vivia e aí tem que sobreviver da forma que pode. Por um lado existiu isso, por outro, existe também uma massa de brancos incompetentes que sempre mandaram e chicotearam nos seus funcionários, nos seus escravos, que sem esses escravos também estavam empobrecendo, porque não sabia o grande senhor de engenho, depois que manda todos os escravos embora por uma determinação da coroa, ele não tem mais trabalhadores e não sabe o que fazer com a terra. Não vai pagar alguém para trabalhar para ele, ele nem sabe o que é isso. Bem, ocorrem vários conflitos, vários problemas, e aqui a gente vai acompanhar justamente, ou vai ver justamente uma família que fugiu do Nordeste, de uma região, eu não lembro que região, que eles chegam a comentar, mas eles estão fugindo, descendo para a região Sudeste, por causa dessa perseguição que eles estão sofrendo. Sim, negros libertos, mas negros libertos que estão sendo presos dentro das antigas propriedades para continuar trabalhando para os seus senhores. Uma situação que a gente vê bastante nos Estados Unidos, acontecendo por causa de vários filmes, de vários seriados, mas que ocorreu também no Brasil. E é nessa situação que revolta o Zé Pilintra, ou Zé Filintra, Filintra, alguma coisa assim, que é o nome dele mesmo, e que acaba sendo ressignificado quando ele resolve ir com essa família para o Rio de Janeiro e ver, viver uma nova vida, se confrontar com novos problemas. São artes muito legais, é o Bruno Brunelli que está fazendo toda a história. E aí, essa revista, justamente, a gente vai acompanhar o Zé Pilintra no Rio de Janeiro, vivendo, sobrevivendo, apesar do racismo, apesar da pobreza, numa narrativa que tem tons de memória, as próprias cores que são utilizadas, a forma como a história se desenvolve a partir de uma conversa, a partir de um velhinho no bar, que está conversando com um garoto. Ela tem todo um tom sépia, um tom sépia nas cores, esses tons mais terrosos, mas um tom sépia no texto. É uma memória, é uma memória nebulosa que a gente não sabe se é verdade ou se não é verdade, se aconteceu ou se não aconteceu. De uma forma ou de outra, é uma retratação muito bonita do Rio de Janeiro, nesse final do 19, que a gente tem nessas páginas. Bem, bonita por um lado, porque por outro lado, a gente também vai acompanhar os confrontos com a polícia, a polícia que está apenas exercendo o seu racismo, batendo e perseguindo qualquer um que não seja da elite, qualquer um que não seja branco. e esses conflitos e esse início de Brasil-República, talvez, logo em seguida da abolição, a gente tem a República. Então, não sei precisar exatamente quando que essa história está se passando, mas no final do 19, a gente tem todo esse cenário de mudança política, mudança econômica e, apesar de todas essas mudanças, os negros estão sendo perseguidos e continuam sendo perseguidos. Olha só mais um pouco da arte. Bem legal, bem interessante a forma como foi retratado e essa trajetória para ele se transformar numa figura, nessa figura mitológica, quase, nessa figura mítica das religiões de matriz africana. Bem legal. Bem, dele, do Zé Pelintra, a gente vai, talvez, voltar no tempo mais para pegar outras entidades, entidades mais mais ancestrais, por assim dizer, que são os orixás, a revolta dos eguns. Bem, os orixás, é toda uma série, como eu disse, o Alex Mir, ele já está no sétimo volume, mas desde 2011. Na verdade, desde 2008, com projetos no PROAC, mas desde 2011, de uma forma mais independente, não fazendo suas histórias e distribuindo e vendendo como quadrinho, sem ser diretamente como, com fomento do Estado, a gente acompanha o Alex Mir fazendo uma pesquisa bastante intensa sobre os mitos, sobre as lendas, sobre as histórias, de todo esse background que faz as religiões de matriz africana que a gente tem no Brasil. E aqui a gente está no sétimo volume, com essas adaptações, e é muito, é muito interessante ver essa trajetória do Alex Mir, como ele foi crescendo. Na pesquisa, desde o início, é uma pesquisa rigorosa, e a gente vê isso nessas páginas, mas a gente vê esse crescimento através da narrativa dele, do esforço que ele tem em transformar uma história, em trabalhar histórias cada vez maiores. No caso, é uma revista de 120 páginas, onde vai juntar duas pequenas histórias, uma que ele já tinha publicado, foi a segunda publicação dele, lá em 2009, que depois foi relançada em 2015, que é O Dia do Silêncio, agora uma versão revisada e ampliada, com desenhos do Caio Cajado, Caio Majado, e as cores do Omar Vignoli. Aqui, é uma história, a história sobre o Ogum, como ele se transforma nesse grande deus, nessa entidade da guerra, mas é uma história de transformação que ocorre por causa de uma arrogância do Ogum. Um grande líder que ganha territórios e depois se revolta com sua própria população, indo contra velhos costumes, ou, na verdade, não velhos costumes, indo contra a sua própria convicção, a sua própria crença, por causa dessa arrogância, como eu disse. Bem, a história vai se apresentar, não vou contar detalhes, para quem não sabe, leia a revista, que vale bastante a pena, e depois a gente passa para a Revolta dos Ogums, que é a história principal. Aqui tem o Diogo Guimarães com o Robson Moura e o de Lacerda. Esses três autores, eles vão se alternando. O Sam Hart também faz duas páginas, faz a página 87 a 90, o Wellington Fiusa e o Omar Vignoli. Bem, então, o Wellington Fiusa faz a de final e o Omar Vignoli faz as cores de várias páginas. Enfim, é uma equipe enorme trabalhando junto com o Alex Mir para contar uma grande reunião de super-heróis da mitologia de matriz africana, porque falar de super-heróis pode soar meio pejorativo, mas é uma reunião dessas grandes entidades para enfrentar um grande perigo chamado de Revolta dos Ogums. Um grande retorno dos mortos vivos, onde esses deuses vão usar de todos os seus artifícios para tentar evitar que a Terra seja destruída. essa história vai estar ligada com o Dia do Silêncio, diretamente ligada com o Dia do Silêncio, por isso que o Alex Mir trouxe de volta o Dia do Silêncio e essa remasterização ampliada, mas é muito mais que isso com os orixás se dividindo, cada um tendo tarefas diferentes, cada um tendo desafios completamente diferentes. Putz, que narrativa divertida, narrativa interessante. eu poderia ver um filme muito fácil de todo esse conflito. Inicialmente, pode parecer até que vai ser um The Walking Dead com esses orixás, mas é muito mais que isso. Acho que vai pegar um pouco da ideia de deuses americanos, do Neil Gaiman, tentando fazer um paralelo com coisas que a gente conhece mais e que deveria conhecer menos do que a histórica Alex Mir está se propondo, mas ela não se passa numa época contemporânea. O grande lance vai pegar, vamos pegar grandes deuses gregos para enfrentar um mal ancestral ou os deuses nórdicos que a gente conhece do Thor e da Marvel e qualquer coisa assim. Nesse caso, são esses deuses de matriz, de matriz africana, que vão ser base para várias religiões vindas da África. E é uma história legal que explora cada um, cada uma dessas entidades de uma forma diferente, mostrando, pelo menos através de alguns deles, qual é o papel deles dentro dessa, dentro desse panteão. E, putz, foi mais uma, mais um encadernado bem interessante e, como eu disse, com vários artistas fazendo, trazendo sua arte, seu traço de forma que funciona completamente dentro da narrativa proposta pelo Alex Mir, da história que o Alex Mir quer contar. Esse aqui, inclusive, também faz parte do Proac Lab. E, para terminar o vídeo, a gente vai com EBO 2222, é uma história completa por o selo Negro Geek, é o segundo volume do selo Negro Geek, que é um selo da Ultimato do Bacon para histórias escritas por negros, com negros como protagonistas. Geralmente, eu acho que todas elas vão ter o fator sci-fi. Nessa, é uma história de horror pesada, pesada, lá para o final, ela é pesada porque ela é contemporânea. Porque ela vai tratar de uma violência contemporânea que a gente vê dia a dia nos jornais, cada vez mais é bom que a gente veja porque antigamente, há poucos anos atrás, há poucos meses atrás, isso não era nem mencionado, mas a forma como o jornalismo está tratando esse tipo de violência e a violência doméstica, eu já vou entrar logo nesse, falar logo o que é, essa violência doméstica que gera, que provoca a morte de tantas pessoas, pessoas, leiam-se, mulheres, tantas mulheres que estão morrendo por uma, por um machismo que é estrutural, por um machismo que é explícito, por uma violência vinda dos homens e por uma polícia que não sabe, não tem, uma justiça que não tem as leis, não sabe aplicar as leis, as próprias leis que existem, e aí o jornal, ele traz essas mortes, o feminicídio, ele está, não sei se ele está crescendo ou não, não vou trazer estatísticas sobre isso, o feminicídio, ele está sendo exposto, como ele já existe há muito tempo, mas eu tenho medo do feminicídio se transformar numa estatística e ser normalizado, não é normal pessoas morrerem, não é normal mulheres morrerem porque elas são violentadas por pessoas que se encontram na rua, mas principalmente pelos maridos, pelos primos, pelos irmãos, pelos homens que estão tão próximo delas. Enfim, negro, o EBÓ 2222 vai trabalhar sobre esse tema, vai desenvolver uma história sobre esse tema da violência doméstica, da violência do homem contra a mulher e que, bem, não pode ser normalizado. É isso. EBÓ 2022 é do Alex Mir com Dayanderson Victor. Gostei da arte, é um desenho diferente do que a gente encontra em Orixás. O Victor aqui, o Dayanderson, ele tem uma, um traço mais simples, ele vem com uma pegada um pouco mais direta, quase com uma caricatura, os personagens, a forma como os personagens se apresentam e que, é uma história que se passa em 2222, a gente vai acompanhar a Lily, que é uma consultora de RH, ela se apaixona pelo cara mais popular do trabalho dela, que nem dá bola para ela, aí ela entra em contato com o Pai de Santo virtual para fazer uma amarração, essas coisas que a gente encontra no... encontra em postes e tal, fazemos amarração, trazemos seu amor em 24 horas, mas não é... é um Pai de Santo falso, na verdade, o que ele está, o que o Alex Mir está trabalhando aqui é com esse uso da religião também, o uso de uma crença, de uma forma picareta para extorquir dinheiro, e aí no caso, como a gente está falando sobre o Negro Geek, essa temática de tecnologia, esse Pai de Santo usa a tecnologia para dominar a pessoa que ele está querendo fazer a amarração, mas isso traz essas consequências complicadas. A grande ideia do Negro Geek, pelo menos a primeira e o segundo volume, o que leva a entender é que uma das inspirações é justamente Black Mirror que vai trabalhar sobre o mal contemporâneo, como que a sociedade, em geral, a grande maioria dos episódios vai falar sobre os problemas da sociedade atual, mas com o ponto, com uma tecnologia, e com uma tecnologia avançada, para ter esse fator sci-fi, mas a tecnologia avançada, ela funciona como ferramenta para aumentar ainda mais os problemas que a gente vive no cotidiano, no contemporâneo. Enfim, esse foi EBO 2222 e eu queria fechar o vídeo com isso. EBO 2222, Orixás, A Revolta dos Eguns, o mini guia de Grandes Guias e o Pelintra comentando sobre todos esses quatro quadrinhos, na verdade, três e um extra que veio junto com o Pelintra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chopeador para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presto Guad, onde falam sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Essas histórias que eu falei hoje, o material da Ultimato do Bacon a gente ainda encontra na Amazon, mas tanto Orixás quanto Pelintra não tenho certeza, então vale a pena entrar em contato com os autores para comprar diretamente com eles. Mesmo o pessoal da Ultimato do Bacon compre diretamente com o Ultimato do Bacon para não ter o entreposto que acaba saindo mais caro, vai parte do dinheiro, grande parte do dinheiro, do valor de capa acaba ficando para a própria Amazon. Mas comprem televisões, computadores, foguetes pela Amazon pelo link que está aqui embaixo que vai ajudar bastante o canal do Presto a trazer sempre coisas novas. Eu queria saber de vocês, vocês estão lendo, não estão lendo, gostaram, não gostaram? Enfim, eu já comentei Negro Geek, Ultimato do Bacon, Orixás e Pelintra, as outras edições aqui em vídeos no canal, então procurem para a gente sempre conversar e ampliar cada vez mais esse conhecimento do quadril nacional. é bem interessante conhecer toda essa cena que a gente tem e dá para trazer várias temáticas. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o papo para o Facebook, me sigam no Instagram, já estou falando isso tudo de novo, a gente se vê no próximo episódio, então até mais e bons quadrinhos.